Oi, mores! Tudo bem? Como é que vocês estão? Mais um vídeo de DIY aqui no canal e hoje é um DIY bem especial, principalmente para quem é youtuber iniciante. Se você está aqui, seja bem-vindo. Meu nome é Luciana Brito. Gente, é o seguinte, hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse ring light que vocês estão vendo, essa iluminação maravilhosa para vídeos, para fotos, enfim. Eu tenho o primeiro protótipo de ring light, sendo que o meu primeiro é um redondo e esse agora tem um formatinho diferente. Algumas pessoas terem vindo algumas fotos minhas de maquiagem e tal, o que dá aquele tchan, não só na iluminação, mas como também naquela bolinha que dá nos olhos, né, que todo mundo fica assim encantado. E aí eu recebi algumas perguntas de pessoas perguntando aonde eu havia comprado meu ring light. E aí, gente, quando eu comentei assim com as pessoas, eu falo, gente, eu não comprei, eu fiz o meu. Aí tipo, como assim tu fizer, desce tal, tem vídeo no teu canal? Então eu decidi comprar novamente o material e refazer esse vídeo para vocês, que é o que vocês vão assistir hoje, tá? Mas antes eu queria mostrar para vocês a diferença da iluminação com o ring light e sem o ring light. Sem, gente. Ó, a iluminação fica assim, sem o ring light, somente com a lisinha acesa e com as lisinhas amarelas laterais que eu tenho aqui e com o ring light, gente. Olha a diferença enorme que dá, né? Então, meus amores, eu gastei apenas de 20 reais para fazer essa iluminação maravilhosa e se você quiser saber o passo a passo de como eu fiz, continua sentadinha aí, não sai daí, vamos lá. Vamos aos materiais, papelão, papel cartão, tesoura, lápis, fita de LED e cola quente. Você vai pegar o seu molde de papelão do jeito que você quiser, se for um círculo, um quadrado, enfim, você define a forma e vai fazendo o molde por cima do papel cartão. Depois que você fez o molde, agora você vai recortar lá na área que você marcou com o lápis. Eu dei uma dobradinha aí no centro para poder conseguir cortar o círculo do meio. Já estou cortando agora o segundo molde para a gente poder começar a colar. E agora eu vou pegar a cola quente e vou aplicar já no papelão para a gente começar a encapar o molde do nosso wing light. Coloco o papel cartão por cima no formato certinho e vou pressionando bem para que não venha acabar soltando depois. Chegou a hora de colarmos a fita de LED no nosso molde de papelão. Então eu vou passando aí camada por camada, colando e pressionando bem, gente. É importante na hora da curva você fazer uma dobrinha na fita de LED porque senão você não vai conseguir colar e vai acabar soltando depois todos os lados que você colar. Vou começar a colar a segunda etapa agora e você vai fazendo esse mesmo processo até o final da sua fita. sempre colando bem pertinho, bem juntinho. Então você vai colando, pressionando bem, fazendo a curvinha na fita para você. E aí E aí E aí E aí E aí Apareceu no vídeo, mas eu reforcei Depois essas partes levantadas com a cola Para que ficasse bem durinho Porque com o movimento do ringue Ele começou a soltar Então eu fui aplicando cola nesses espaços vazios E ficou bem ok Depois de finalizado Agora é hora de ligar o nosso ringue light Você vai precisar de uma fonte Geralmente eles vendem a fonte junto com a fita E vamos lá Tcharam Nosso ringue light está pronto Ficou perfeito E amores, gostaram do vídeo? Eu espero muito, muito, muito que sim Como vocês puderam ver Usei coisas bem simples no vídeo Eu só queria reforçar Para vocês que Logo depois que eu terminei Eu dei uma reforçada melhor com a cola quente Que é para ficar bem ok O ringue light Então gente, muito fácil, muito tranquilo Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Aproveita e se inscreve aqui no canal Vem fazer parte dessa família linda Estamos com a meta de até 5 mil inscritos Até o final do ano Aproveita e dá um like, gente Quando vocês dão um like nesse vídeo Vocês me ajudam muito, muito, muito mesmo De coração Beijo novos para vocês Fiquem com Deus E aguardo vocês aqui para o próximo vídeo Tchau, tchau